Como você descasca o gengibre? Dicas de cozinha na prática Tem gente que descasca o gengibre com a faca Nossa, dá um trabalho, você perde um monte da polpa do gengibre E tem gente que usa descascador Não sabe de nada Quer aprender um jeito fácil de descascar o gengibre? Tadá! Uma colher! Isso mesmo, é muito mais fácil Vem comigo que isso é cozinha na prática Olha como é fácil, gente Você segura dessa forma E faz assim, ó Olha que lindo Isso aqui é facilidade na cozinha Olha que maravilha Olha isso aqui, gente É muito fácil Até das curvinhas dele, tá vendo? As dobrinhas Sai tudo Tadá! Olha isso aqui É muito baba do quiabo, não é não? Cola em mim que você passa de ano Bigadu, beijoca! Se inscreva no meu canal Mister Cats Receitas Curta e compartilhe Tadá!